E aí, Rouspão? Eu nunca morro. Não morreu? Nunca morri. Que que houve? Ah, eu não joguei a última. Rouspão! Ah não, pior que teve uma aqui atrás que foi com o meu colete. Rendeu? Isso! Levanta a mão e sai, eu me rendo! Eu virei suco. Becomes bored with life. Tomou o kill. Olha aí os momentos finais dessa porra. Agora fica ficando tensa. Momentos de tensão no caldeirão. Ó, vou voltar! Pode voltar. Vai Rodrigo, olha onde é que está todo mundo e volta agora. Ah, o cara está com o God Mode aqui ó! E usou a manha de todas as armas. Ele está passando parede, hein! Tem no clip, hein! O Rodrigo está passando parede! E aí! 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 E aí, parceria, Diego! Temos um mocadinho atrás... Olha, olha o tiro comendo! Frederico! Frederico com o God Mode aqui, hein? Prometeu, prometeu! Próxima vez vai ser de ramo! Vai ter uma faixinha vermelha, não tem? Ah, é! Faixinha vermelha! De facão na mão e deus inscritos! Valeu, porra! E aí, ó! Olha aí, na tua frente, Frederico, aqui, ó! Aqui, ó! Acabou! Acabou! Uma! Tu pegou meu jeitinho, sem desistrar! Pegou, pegou! E aí, e aí? É! Quem não deu! E aí, João? Qual é? Acabou! E aí, Kiko? Acabou a bala! Ó! Bafo, um Shelly com a mão! A Etrex! Deu um... Marca registrada! Registrada! Vai dormir, ó! Olha lá! A gente tá valendo! Ó a regra! Para, para, para! Que isso? Que isso, Bap! Analite! Vai ficar três rodadas você jogar agora! Foi punido! Foi punido! Martini! Martini! Eu quero o Martini! Corta a cachaça desse aí, ó! Corta a cachaça! Foi punido! Volta das casas! Ah, o cara veio dormir ali, meu! Ô, Fischer! Vai dormir aí, Fischer! Camper, Camper! Cara, eu vi até que o carro ficou... Mas eu ia pegar eles, eu ia pegar o que tava dentro da casinha que tava aqui, ó! Aí, acabou... Acabou! Acabou! Acabou, mano! Acabou, mano! Acabou, mano! Acabou, mano! Acabou, mano! Acabou, mano! Alá! Senta o dedo nessa porra! Ah, mas... Sobrou um monte de bala! Ah, mas também! O cara foi ali e limpa, mano! Para, meu! Tem que limpar depois! Aí! O cara, o monte de bala aqui, cara! O cara ali, Guibeira! Tá louco, meu! Não, o pior é que ele senta do meu lado lá no processo! Foi dormir, né, meu! Olha, irmão! E aí, irmão! O cara senta do teu lado ali, meu! O cara é perigoso! Bate! Te machucou aí, ô, Martini? No rosto? Ah, não, não! Ah, não! Essa aí perde dois rounds, sim! Tá aí! Qual é que é? Tirou bala de onde? Eu? Agora eu economizei, né? Era um tiro e uma queda! Não precisava dar mais que isso! Tiro dado... Alá! Atira aqui! Vê se faz! Vê se faz! É, galera! Este foi mais um paintball! Ah, o que que é? Patrocínio prossegue! Trinta e sete anos! Vai ver que tem um outro grandão! Ah, o mais novo grandão! Ah, o outro grandão é o Gilberto Affel! É! Patrocínio o que, ô, Frederico? Patrocínio Icofotos! Icofotos! Bordado digital! Bordado digital! Bordado digital! Sempre com você! Vê se Natal! Já sabemos que o detalhe digital tá fora! Não, o detalhe digital não veio! Então tá! Então tá! Sansão! Aí! Rá! Zá galo, véi!